O segundo simpósio internacional sobre o multilinguismo no ciberspaço é uma iniciativa que ocorre a cada dois anos para promover o uso das línguas no mundo digital. Aquelas que estão ausentes, incluir. Aquelas que estão com pouca vitalidade, estimular o seu uso. Eu trato das políticas da comunidade dos países de língua portuguesa, dentro de uma mesa sobre políticas linguísticas em regiões do mundo. Então, a partir do ano passado, do Plano de Ação de Brasília, que é um documento da primeira conferência internacional sobre o futuro do português, que foi feito aqui em Brasília, temos um planejamento coletivo dos países de língua portuguesa, que são oito, como sabem, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, os quatro continentes. E temos uma postura comum, uma postura coletiva, frente a esta diversidade que é o assunto desse congresso. O seminário reúne especialistas de diversas áreas, tanto do uso das tecnologias para promover as línguas no mundo digital, o uso dessas tecnologias, como também construção dessas tecnologias. Muitas vezes a gente não se dá conta que, ao usar uma língua no computador, há todo um trabalho anterior de infraestrutura, que eu chamo, digamos assim, a base do iceberg tecnológico, que é o que permite a essa língua poder ser veiculada através de texto, de imagem e de som no mundo digital. Sem isso, não existe língua no mundo digital. É importante no país como o Brasil, que tem uma diversidade linguística muito grande, só línguas indígenas, nós temos mais de 180 línguas indígenas, né? E muitas delas, a maioria delas, com alto risco de vulnerabilidade, de risco de extinção. Então, o espaço da internet é mais um espaço de uso, né? Um espaço de uso de ampla divulgação. Nós já temos um site numa língua indígena, na língua indígena Cangang, eu acho que é o primeiro, não sei se é o único, mas nós já temos um site gerido por Cangangues, por pessoas Cangangues no Brasil, e temos oito outros sites indígenas que usam multimídias, além de, usam a língua portuguesa, mas usam vídeos em que os falantes indígenas expressam suas opiniões, expressam suas demandas, suas perspectivas de vida. Então, o espaço na internet para as línguas indígenas é fundamental, é mais uma ferramenta para valorização e proteção desse patrimônio linguístico do qual o Brasil é tão rico. A importância do simpósio para a Universidade de Brasília se deve ao fato do Brasil começar a se inserir e estar finalmente inserido nesse contexto da representação do multilinguismo no ciberespaço, com todo o aparato e a... no caso, a medição das línguas também começa a ter um reconhecimento a ser mais representativas nesse contexto das pesquisas linguísticas do Brasil. Mas ao mesmo tempo, é um desafio, porque há uma competência entre línguas, há uma espécie de guerra entre línguas, há línguas que têm mais poder que outras. O que pretendemos é que todas as línguas estén em igualdade de condições. Não necessariamente que todas sirvan para a comunicação internacional, que todas sirvan para os negócios, mas cada língua tem sua especificidade. Há populações que não têm acesso nem à administração, nem à justiça, nem à educação em sua língua. Há muitas populações assim. O que se pretende é que, com a internet, a gente possa ter acesso em sua língua aos aspectos administrativos, à saúde, à educação, à informação. A importância do multilinguismo no Brasil está inserido no contexto do multilinguismo no ciberespaço. Se deve ao fato do Brasil não ser um país monolíngue, e sim um país com várias línguas importantíssimas, representativas de nossa cultura, como é o caso das línguas indígenas e também das línguas africanas, que têm a sua representação e tendem a ser mais valorizadas nesse processo de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto